O Force James, você acha que agora a gente dá conta daquele chato? Tá, eles estão lá fora, eles estão na montanha, mataram um deles, não sei como, jogando no mapa que mataram, os dois em cima da montanha, esperando a gente sair do complexo. Ah, mas vai tomar, velho. Tem um próximo time vindo pra cá, a galera tá toda aqui, tá, tá tudo aqui. Ó a galera aqui, gente. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente tinha feito em off, só quem tá na live e assistiu, tá, então deixa o like, você quer participar dessas gravações, cola na StreamCraft, o link tá na descrição, tá escrito o meu canal de live, é só chegar lá e seguir eu, beleza? Ó, é o seguinte, cadê você, Over? Então, eu quero saber se você vai fazer isso. Eu vou, eu vou, tem um cara na montanha dele. Você vai atrás do cara chato, cara chato, cara chato. Cara chato? É o Vuko. O Vuko, mano, putz, tem que saber onde ele tá. Deixa eu ver aqui. Vamos achar o Vuko. Não é Tata, mano, que entra pra... Ah, peraí. O Juan, o Ikraus. É, pode matar os caras que tá aí fora, só pra parar de encher nosso saco. O Vuko foi fazer as missões dele, entendeu? Tá. Beleza. Valeu o canal do Jefferson pelo combo. Então, tem um cara aqui, ó, tem o Nukum. Ô, mentira, Nukumun. O Vuko tá com a moto dele pra lá e pra cá, rapaz. Eu vou colocar alvo manual, né? Alvo manual, né? Tem mira automática, pô. Esses caras que estão na montanha aqui, eles vão ficar bem tristes, mano. Tem mira automática e tem uma mira manual. A mira automática é 500 mil e a automática é 750 mil. Eu acho que não tem erro, né? É, automática não tem erro, mas você vai pegar os caras da montanha ou vai tentar pegar o Vuko? O Vuko é um cara que tá voando de moto por aí. Tá. Dá pra escolher o nome do cara. Aí, chorei, mano. Eu queria poder ver isso, mano. Eu só tô na tela aqui. É o Vuko. É o Vuko. É o Vuko. Mas você mexeu a câmera já? Não, vai nele, sai direto. Já vai nele. Vamos ver. Não vai. Eu tô na tela pra ter... Ui, carregando. Vamos ver, Vuko. Olha lá, travou nele. Será que vai pegar o tiro? Eu posso disparar. Mas ele... Mas mesmo... Meu Deus. Pegou? O bagulho vai... O canhão espacial obliquei no Vuko. Batendo o chat, cara. O papai tá bom isso, cara. É gratuito da pula, velho. O cara tá voando com a batinha. Ele deve estar achando... A minha motinha solta a bicha, o cara. A minha motinha solta a bicha, meu. O pessoal tá voando assim, gente. Se ferra aí, obliterado. A gente tem uns trânsito pra fazer. Cara, vale a pena. 750 mil. A gente recupera isso, vendendo a sair. Vambora. É, é, mano. Que tiro. Que tiro foi esse? É isso que a gente vai fazer? Não, que tiro foi esse? Tá. Qual que a gente vai fazer? Preparação? Vamos fazer... Não, não. Vamos fazer a preliminar Akula, pô. A molecada tá aí. Vamos dominar a parada já. Vamos aproveitar eles pra fazer a preliminar do Akula. Então já é. Vamos embora. Vai ser preliminar do Akula, meu parceiro. Vale a pena gastar 750 mil. Bom, só se liga que tem cara... Tem cara marcando aqui, hein. Tem cara marcando aqui o morro, hein. Já fui, já fui, já fui. Tá estiloso, já. Tem uma moto voadora aqui, velho. Lá e trás, lá no morro. Achou ele? Não, eu tô caçando. Eu tô no outro lado da montanha tirando. No outro lado. Não, vambora, vambora. De quem é essa moto voadora aí? Sei lá. Eu não tenho carro, não tenho carro, velho. Meu carro não vem, mano. Meu carro tá aqui na direita. Vem, Rafa, vem, Rafa. Tá na direita. Aqui, ó. Tem dois carros aqui, ó. Entra comigo, entra comigo. Tem dois carros. Ah, o Coruma não é meu, meu irmão. Deve ser de alguém. É do mano aí, é do mano. Vá para o Forte Zancudo. No Forte? Ixi, mano. O bagulho vai ser louco, velho. Já deixa aquele like baroto aí embaixo, mano. Olha lá, a bruca infinita, né? Ó, hashtag, quero ver quem vai deixar a hashtag agora. Vai ser vum, pum. Quero ver fazer a hashtag vum, pum. Ai, cara, que maravilha dar um tiro daqui. Pegou no meu olho aqui. Legal. Que tiro, mano. Que tiro. Eu só posso fazer a hashtag com o que o Rafa fez agora. Como assim? Ai! De novo? Pode ser esse também. De novo, pô, velho. Na moral, sério. Nada, eu queria cortar caminho. Cara, o Vuc só está morrendo agora, velho. Não, sério mesmo, cara. O cara vai cortar caminho. O Vuc tá morrendo toda hora, tadinho. Nossa, onde eu estou, velho? Eu ganhei um RP. Ah, ganhei RP por passageiro. Também, né? Essa queda agora aí, o cara tem que ser parceiro. Pô, mano, a árvore entrou na minha frente, mano. Aham. É o Senhor dos Anéis, tudo de novo. Por que que eu estou aqui, Rafa? Porque você se jogou do morro, né? Como que eu saio daqui agora? Aí, pega aí. Direita, direita aqui. Tá bom. E aí, dá pra sair por aqui, ficou bom? Por onde eu vou? Cara, o Fartiz Ancuto, ele vai querer que a gente atravessa, cara. Vale a pena ir por trás ali, pelo morro? Não sei, eu acho que... Hum... Cara, vale a pena ir e cortar o Sandshorn no meio, né, cara? Vai ser a mesma coisa de atravessar os Los Santos. A gente já está aqui mesmo. Vambora. A gente já está aqui perdidão mesmo. Deixa eu estar morrendo aqui. É, eu estava pedindo... É, na verdade... Não, dá sim, dá sim. Pega a estrada de terra à esquerda. Tem um do nosso time que está... É, pega a esquerda aí e vai, porque... Putz, over. Não, foi o carro ali, o carro me fechou, mano. Meu carro está todo torto, velho. Está até puxando para a direita. Pega a esquerda, 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 esquerda. Fica a estrada de terra aí. Os caras já vazou tudo na frente, mas ficou para trás, mano. É, verdade. Escreve aí no chat para eles não começarem antes da gente. Não, não, eles não começam antes. É que tem o cara da moto, lá em cima, lá já, do rolê. Ele vai parar lá em cima, velho. Acho que ele estartou o tempo, velho. Ah, ele estartou o tempo. Aí azedou, mano. Não, irmão, não se empresta. Não precisa aparecer. Relaxa. Para ajudar já está ótimo. E eu e o Over vai demorar para chegar lá nove minutos. Pô, vão demorar para caramba. Acho que vai falhar. Eu não cheguei ainda. Por favor, não complete a missão, nem faça ela sem a gente, time. Por favor. Era para você ir pela rua mesmo, filho. Eu vou cortar o morro aqui. Uhum. É sério, pô. O GPS está dando o caminho mais curto para nós. Ele vai dar uma volta no morro. Relaxa. Passagem. Pô, valeu. Vambora. Tá. Acho que ele já desceu lá, será não? Ele está lá perto esperando, mas não era para ter ido. Foi o sargento. É, ele pediu desculpa. Ele morreu. Acho que já era treta com nós ali, né? Mas tinha alguém retirando a gente. Tem gente na frente aqui, ó. Vai dar de frente com a gente, Rafa. Vai, vai, vai. O que vocês estão, velho? Ele até cortou, ele cortou, ele cortou. Nossa, eu vou ter que atravessar o bagulho aí, né? Misericórdia, Jesus. Sou piloto, mano. É, na hora que travar a roda dianteira do seu carro, aí já era. Você sabe quem que saiu da sessão? O Volko. Fora? Ah, Volko. Pegou. Chorou, mano. Chorou, parou, hein? O cara não aguentou mais, né, mano? Não aguentou a pressão, mano. Da brodaria no server. A tendência é aumentar. Só basta vocês... Comprar um PC, ué. Ou... Não, tem muita gente que tem. Igual tinha uma pessoa no chat. Corta por aqui, pelo... Corta, corta, corta. Aqui já entra, direto do forte já. Pode cortar, pode cortar. Tinha gente no chat da live perguntando se podia participar. Lógico que pode. A gente vai ter que entrar lá dentro? É, pode ir. Vocês conseguem passar pra cá, onde eu tô? Eu vou aqui, ó. Ué, Alvaro, você já não foi por ali mesmo? É, não, não, não. Tá fechado, né? Não pode. Não pode. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Beleza. Vambora, vambora. Vambora, porque tem uns sete minutos. Já perdemos um tempão. Vai dar ruim isso aqui, hein? Vai dar ruim. Vai dar nada. Esses sete minutos a gente... Vai dar nada? Ai, safada. E se for um tanque? Vai. E se for um tanque? Vai nada, é nada, é nada. A gente bebe ele. É. Caralho. Relaxa, relaxa. Olha, eu tô de moto, eu fiz pior, hein? Então, vambora. É aqui, Dracol. Não, não. É pra lá pra frente. Mas não pode pular. É lá na frente? Não é pra pular lá dentro? Não, lá na frente. Não, tem uma entrada aqui na frente. Vambora. Mas dá pra entrar? Dá, dá. Dá pra entrar de boa o portão. Tá doidão? Tem que jogar aqui pra dentro, aqui, ó. Cachaça do caralho, vambora. Porque a gente não consegue jogar lá, não, filho. Eu acho que consegue. Eu entro por aqui direto. Vai lá, Elver. Vai, para de poder. Tô indo a porra do... O carro parece um sabão, velho. Sabão. Sabão. Comprou na liquidação, é isso que dá. Vai, 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 vai. Vai quebrar ou vai com a traca? Quer ver? Pra onde que é? Aqui, com a traca. Com a traca, velho. Aí, aí, pega esquerda agora. Mas não quis abrir, ó. Vamos embora. Nossa, lá. Falando que dá pra entrar. Ah, tá aberta? É, aberta aqui. Nunca foi feita. Aí, ó. Entrou. Ah, achei que tá. Fez a curva, reza pro automátil. Tá todo mundo tranquilo aqui, ó. Ninguém nem tá atacando a gente. Tá, o que que é pra gente pegar aqui? Invadir a torre. É, vamos entrar na torre. A gente tá louco. A gente tá vestido com os caras, entendeu? Tá tranquilo. Guarda a arma, passar aqui no detector. Dá pra ir de elevador? Mas é de elevador. Tocaram a lá, né? Eita, tem gente morta aqui, velho. Caraca, eu vejo a gente morta. O que que tá aberto aqui? O que que é pra fazer? Aguarde o dado, serei baixado. Tá baixando dados. Mas era pra subir aqui? Era. Vou pegar a minigun aqui, velho. Nossa, aí os caras aqui. É, graças a Deus. Não muito, né? Já adiantaram as coisas que não era pra adiantar. É. Por favor, gente. Quando for jogar com a gente, não faça missão, mano. A gente marca legal. Não chama mais. É, roube. É pra roubar o carro. Vamo. Vamo. Tá, cadê o elevador? A gente desceu já. Daqui a pouco tá subindo. Relaxa aí. O pau tá quebrando aqui fora, hein? Puts, mano. Vocês desceram como? Bem vindo, Rafa. Ah, eu perdi o elevador. Tô de escada. Por que você desceu a escada? É só entrar no elevador de novo, pô. Já foi. Mano, eu tô quase morto, velho. Ah, onde tá o carro? Alguém sabe onde tá o carro? Inventário. Unição, colete balístico. Cadê o carro, velho? O trem tá pegando fogo aí embaixo. É, eu tô me curando. Meti um colete louco, 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 mano. Nossa, o carro tá lá do outro lado do mundo, velho. Vamo, 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 vamo. Pegou o carro? Vamo, ralão. Vamo, over. Entra aí. Pegou o carro? Vem, vem. Cadê você, Rafa? Ah, tô saindo dessa porcaria aqui. Tem um carro aí que você pega. Vamo, bora. Falou. Segundo andar. É, porque não dá pra ficar aqui não. A gente vai morrer. Onde sai mesmo? É, aí, aí, aí. Ou não? Não, acho que não. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Volta, volta, volta. Calma, calma. Tô do céu. Esquerda. Acharam o carro? Esquerda. A gente tá com uma moto. Esquerda. Vai pegar o carro já? Não, o carro não tá aqui não. O carro tá lá dentro da cidade, velho. Pô, é que se maluco. Já saíram daqui, já? Já, porque a gente ia morrer aí, velho. Não sei nem por onde sai aqui. Caralho. A Rafa tá perdido dentro do partizancudo, mano. Mara, ele sai. Mara, ele sai. Caralho. Tem que a polícia vindo ali, né? Aham. Mas por aqui vai dar ruim, viu? Não, a gente vai dar a volta só. Não, não. Vai ter como subir na ponte. Tá assim, não. O carro tá dentro da cidade. Qualquer coisa a gente faz por baixo. Tô indo por aí, já. Over, meu nome que subiste. Ih, meu rapaz. Oxe. É. Caraca. Mudeu zero. Tô vendo. Em vez de polícia, a gente deu de cara com os militares. Ah, mas é mais fácil. Vai pela areia, vai pela areia. Cara, o carro é uma bosta, mano. Tem esse que tão andando pela linha aqui, perto do forte? É, a gente tá lá na frente indo embora. Olha o Dracola manobreiro. Nossa, deu muito ruim. Quase, foi quase. Vai, Dracola. Os caras do exército estão atrás de mim, mano. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos atrás de você. Vamos embora. Pronto. Resolvido. Isso que eu perguntei se eram vocês, porque vocês falaram praia, não sei o que lá. É, só na praia. Tá, mano. O carro tá na onde? Deixa eu marcar aqui. O meu, eu já tô marcado já, eu tô indo. A gente podia ter pego um jato, né? Mas tudo bem. Não dava, não dava mais tempo, não. Era um pra cada? É, tava que o cara do nosso time pegou. Poli. Poli. Eu nunca vi tanta polícia junto. E ele tá atirando nas polícias, mano. Aham. Tá tentando ajudar. O Dracola é mó cagão, velho. É claro. Eu tô de moto, eu não tô de carro. Se eu tiver de carro, eu ia no meio. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pra vocês, apareceu na onde o veículo? Lá perto do porto? É, exatamente. Deixa eu ver. É. Perto do porto? Não, pra mim nem apareceu. Ah, apareceu sim. Tá marcado no mochilice. Lá embaixo. A polícia, cara. Pô, tem alguém de avião lá já. Não pega, velho. Não pega, mano. É o que tá de chato? Pô, diz, eu me dei mal, mano. Tô esquivando de tudo. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Doendo de tudo e de todos. Atira os carros da frente, cara. Opa. Foi, foi, foi. Boca, a gente passou sem morrer, né? É por hora. Não sabemos. Tem chance de eu bater essa mão aqui. Ah, Boca, não tem um lance do tempo, né? Ainda. A gente não pegou, bagulho. Vocês tão perto aí, já? Tamo chegando lá só. Tamo apanhando da polícia aqui loucamente, velho. Tô matando de tudo, velho. Ah, pode ter. A faça só tá dirigindo, não atira nos caras, velho. Caralho. A mulher. Cara, essa mulher eu não esperava. Ai, meu Deus. Vai, Dracula, vai, Dracula. Vai, que você tem a mira melhor, vai. Tô mutindo de doce. É legal. Ah, eu quero entender a lógica de... Não, a lógica da mulher ter fechado a gente, mano. Não, não. A lógica de eu cair da moto e perder colete, que não faz sentido. Não, isso é foda, né, mano? Batei, mas que é o motorista? Se você bater o carro, você perde o colete, mano. Por cima, pulou, arremessou, jogou pro lado, pro estudo. Isso aí, vambora. Pro estudo. Ai, que merda. Cara, mas tava ali, porra. O que eu posso fazer? Ah, você é o melhor de mira, não acertei um. Na verdade. Meu Deus, achei que ia perder o controle, cara. Não, perdi o controle pra ser direto aí, mano. Falou. E aí, rapaz? Eita, rapaz. Virou direita. Nossa, passou na delegacia. Ótima, governo. Boa. A gente vai meter esse carro, pegar ele com polícia e vamos sair com polícia. É, certeza. Calma, que eu vou usar meu rifle compacto. Agora eu vou dar dano. Agora eu vou dar dano. Então tem dano, mano. Aí. Nossa, não tem acrame, nada a ver. Os caras tem a mira do cão, velho. Quem aí? Os polícia. Né, dá um tiro certinho. Virou, arremessou. Outra prostituta, olha ali, ó. Não atropela não, caralho. Ela tá trabalhando, irmão. Quem que tá pilotando? O Over? E aí, gostosa de alguém atropelar você no teu PC aí? Faz nem sentido o que eu falei. Melhor piloto do GTA, rapaz. Aham. Sei. A mulher fechou eu, cara. Não tem culpa não. Meu Deus do céu. Meu carro aqui tá corrompo. Você tá perdendo o controle sozinho. Vira, vira. Dentro do portão aí. Já é. Jogou, arremessou. O carro tá aí? Tá, gente. Que carro que é? Caralho! Foi embora, cara. Tá maluco aí, isso? Relaxa, eu tenho que ir. Onde tá o carro? O pobre é o filho da mãe do caralho. Passou no meio dos caras, velho. Doente. Tô matando aqui, tô matando aqui. Infelizmente, né? O Over ativou tudo. Espera o Rafa, Rafa. Pega o... Vem, Rafa, vem, Rafa. Tá, tá, deixa eu pilotar. Eu que vou, velho, galera. Eu nunca piloto nada, mano. Vambora. Entra, entra, Rafa, entra. Então a gente conseguir, beleza. Dá? Dá, dá. Então vai, mano. Pronto, tá todo mundo dentro. Eu vou pilotar isso aqui, velho. A gente usa a câmera aqui. Marca pra onde é, velho. Só sombra a polícia primeiro, pô. Meu Deus. Você pilota com o quê? Com o teclado? É, é, teclado. Eita preula. Pra onde que é, pra onde que é? Pra trás, pra trás. Ai, esse helicóptero é muito bolado. É, lá na base, lá na base. Ah, pra levar pra lá. É. Mas está a polícia primeiro. Eu tô na câmera aqui, não sei como é que eu saio. Só fica ligado nos motoqueiros voadores aí, safado, hein. Já tem um na tua esquerda aí, se vira. Really? Aham, tô falando sério. Não, não. É. É. Tem um jato atrás, relaxa. Ele está seguindo um cara do nosso time. A gente tá com um jato atrás, tá? Tá tranquilo. Meu Deus, a frase, um jato atrás do quê? Não precisa ser específico, tá ligado? Deixa aí a mente da galera. Meu Deus, mano. Eu sou tão ruim de pilotar helicóptero, que o helicóptero apareceu onde tá, sei lá, velho. Tem um cara parado lá aí, velho. Aperta G. Como que eu acerto esse cara? Ah, eu vou pular nesse cara, velho. Você consegue acertar esse maluco? Eu tô pulando, eu não sei como... Ah, eu vou sair. Beleza. Eu vou pular naquele cara lá. Eu não consigo atirar, eu não consigo atirar. Vai pro complexo, só pausa em cima da bolinha amarela. Putz. Nossa senhora, velho. Tô tentando descer, velho. Caralho, você vai capotar essa porra daqui a pouco. Não sei nem como que faz isso. Vai logo, acerta a bola. É na bola? É na bola. Vai acertar essa bola. Deus é mais. Eu nunca vi um helicóptero bêbado. Meu Deus, vai na bola. Fica parado. Aquele cara tá tendo piedade da gente. É só ficar parado? É. É. Quando você vai pilotar o helicóptero, ele quer pilotar. Eu nunca piloto. Tem que aprender em algum momento, né? Eu aprendo no solo. Beleza. Ficou no load infinito aqui. Eu já tô lá dentro. Já, velho. Ele eliminou a concluída. Tô esperando que sim. Eu vou ficar com essa merda de roupa agora? Eu tô no load aqui. Aê, mano. Aê, manos. Hã? Cadê o helicóptero, velho? Falaram pra eu estacionar num lugar ali, cara. Na hora que eu tava descendo, já foi o desmanche, já, filho. Depois você reconstrói. Eu estacionei ali no canto. Destrua carregamento de arma para ganhar dinheiro e munição. Eu sonhei nada a ver. Só que nada a ver com o ônibus. Bom, eu vou falar um bagulho de vocês. Vou roubar mais arma aqui. Eu vou pegar umas minigun, que daqui a pouco eu tô com 30 mil balas. Eu vou pegar uns docinhos aqui com a minha secretária, né? Nossa, pode crer, cara. Eu me ferrei aí nesses bagulhos aí tomando tiro pra caramba. Vai se ferrar. É o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Hashtag de hoje é overbarbeiro. Nada? Over, mano. Top Gun, velho. Não, pode colocar aí helicóptero bêbado, velho. O que você tá fazendo, cara? Top Gun, mano. Top Gun. O melhor piloto, velho. Você tá xingando Tom Cruise assim, velho. Para com isso. Aqui até o Oclão de piloto, mano. Não, vende. Vende. Por que não? Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Galera, vamos tentar bater os 10 mil likes aí. Se inscrevam nos canais. Lembrando que a gente faz esses vídeos aqui gravando no StreamCraft. Você que tá assistindo a live, a gente só tá vendo o vídeo, entendeu? É isso aí. E a gente se vê no próximo, né não? Eu ainda estou dignado que você não recolheu o trem de pouso. Você nem recolheu o trem de pouso. Não, ele foi automático. Tira. Tava lá abertão. Pra você. Pra mim, não. Bom, tá demitido. Recolhe automático. Não recolhe automático, não. Foi sim, juro pra você. Nunca recolheu automático. É, esse papo é esse papo que eu tenho que ouvir. Tá no meu vídeo lá. Só olhar depois. Beleza, galera. Deixa o like. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.